Boa noite, queridos amigos. Mais uma oportunidade que estamos tendo de participar dessa noite do tratamento espiritual. Como sempre falamos, é um momento muito importante em que aproveitamos esses 15 minutos para começar a concentrar mais o nosso pensamento no exercício da boa reflexão. Deixar um pouquinho os pensamentos turbulentos, tumultuados no dia a dia e refletirmos em especial sob a luz de Jesus, da doutrina espírita e principalmente nessa busca da nossa cura, na busca da nossa melhora. Como sempre, vamos iniciar com uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, esse Pai de amor que a tudo comanda, que está sempre ao nosso lado com vibrações de carinho, de atenção, com suas bênçãos e inspirando a espiritualidade amiga, permitindo que ela esteja ao nosso lado. Então vamos nesse momento elevar a Ti, Pai, o pensamento de gratidão. Obrigada, Senhor, que a Tua luz sempre nos envolva e que possamos refletir e tocar os nossos corações para que possamos melhorar, nos sentirmos mais fortes e que a Tua paz esteja entre nós. Assim, em nome do Pai, da equipe espiritual amiga desse trabalho de desobsessão, Iniciamos a conversa desta noite. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição da semente. Eu busquei em dois livros, um dos livros é o Jesus no Lar e o outro livro é o Evangelho Rede Vivo. Então, o tema em que vamos trabalhar hoje chama-se Lição da Semente. Então, conta que Jesus, esse livro Jesus no Lar, ele sempre fala das conversas que Jesus tinha com seus discípulos durante todo o trajeto em que ele caminhava, nas suas paradas. Quando ele visitava, ele era hospedado na casa de alguém, eles ficavam muito na conversa. Porque a gente sabe que Jesus, ele nos trouxe o exemplo. Então, tudo que Jesus fez, que Jesus falou, aquilo que ele silenciou, aquilo que ele deixou de fazer, tudo é um exemplo, ele sabia do seu propósito, e como é um grande espírito, um espírito crístico, um espírito de luz, tudo ele sabia que durante milhares e milhares de anos seria um aprendizado, um ensinamento, na verdade, para que nós tenhamos um aprendizado. Então, Jesus, ele conversava muito com os seus discípulos, e esse livro Jesus no Lar, ele fala isso, é como se fosse o momento do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, o que que é? Aquele momento em que nós paramos, lemos uma parte do Evangelho, um livro de mensagem, e se estamos sozinhos, podemos conversar em voz alta, ou refletir mentalmente, mas até mesmo falar em voz alta sobre aquele texto. E se estamos com os nossos familiares, a gente conversa, né, cada um emite a sua opinião sobre aquele trechinho que foi ali, pode ser aleatoriamente, ou pode ser na sequência, foi visto, né, foi lido. E todo dia, no mesmo horário, né, por quê? Porque aí conosco também se comprometerá a participar os nossos bondosos amigos. Eles se comprometem, sim, a estar conosco. E fluidificam o ambiente, renovam as energias das nossas casas, e além de tudo, forma até mesmo, né, na obra espírita, que diz que eles formam como se fosse um cinturão de luz em torno da nossa casa para que proteja mais das investidas do mal. Então, é muito importante. E Jesus fazia isso, imagina, o tempo todo, né, era luz a espargir entre todos. Então, ele fazia, por isso que é Jesus no Lar, assim, ele fazia como se fosse esse momento da reflexão do Evangelho, né, na verdade, da reflexão das palavras dele, de Deus, do seu exemplo. Então, Jesus, num desses momentos de conversa, ele trouxe a lição da semente. Então, eles estavam falando, os discípulos, da dificuldade que é ser bom, da dificuldade que é, né, passar por todos os tormentos, por todas as dificuldades. E Jesus diz que sim, que não é fácil, né, estar, no caso nós ainda, que somos seres em crescimento, que ainda somos dotados de orgulho, de vaidade, que ainda temos tanto que aprender, não é fácil pra gente, né. Todos nós aqui, agora, a gente sabe que, embora não seja a única reencarnação, a gente já viveu outras vidas e que hoje somos melhores do que já fomos ontem, mas não é fácil, ainda mais aqui na Terra. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, ou seja, já existe o bem, mas ainda estamos nos confrontando com o mal. E por quê? Porque existe esse mal ainda dentro de nós, né. Então, não é fácil, não é fácil lidar com as coisas aqui na Terra, com os sentimentos antagonistas que nós temos, com as dificuldades que batem a nossa porta. com tudo, é a certeza do reino de Deus, a certeza da vontade divina, e que se nós estamos passando por isso, é um resgate, é algo que nos faz engrandecer, e que Deus é realmente amor. E que se nós estamos passando isso, é porque é uma oportunidade, oportunidade de crescer e principalmente de resgatar aquilo que fizemos de errado, de corrigir o nosso caminho. Então, essa certeza do reino divino, essa certeza da existência de Deus, Jesus nos diz que é como uma semente, que pode ser minúscula, pode ser pequena, mas ela, dentro dela, existe todo um potencial, existe toda uma essência de construção, de crescimento, e ele ainda diz que é como uma semente de trigo. A semente, ela cai na Terra. A Terra, ela não é difícil, ela não é fácil, ela é dura, é árida. Na Terra, também existem impurezas. E quando a gente está dentro da Terra, quando a semente está lá dentro da Terra, ela sofre o peso dessa Terra, toda a sua investida, toda a sua resistência, mas existe esse impulso de crescimento. Existe algo maior dentro dela que a faz mover, que a faz germinar. Então, quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem, todos nós temos essa centelha divina em nosso coração, nós somos filhos de Deus. Então, essa semente, ela germina, ela pulsa, ela cresce, ela arrebenta, então, essa casca e, principalmente, ela consegue passar pela Terra. E assim, ela vai nesse impulso, que é mais do que ela, buscar o quê? Buscar a luz. A semente, a planta, quando ela germina, ela vai em busca da luz, ela cresce ao alto. Então, ela vai crescendo. E nesse crescimento, ela vai encontrar, realmente, uma série de obstáculos. Ora, é a falta da chuva, outro momento são pássaros, outro momento são ervas daninhas, outros são pragas, mas ela vai, continua a crescer. Ela não para, ela não estagna. Ela fica sempre nessa posição de busca de elevação, de busca da luz. Então, Jesus faz esse convite para não deixarmos morrer essa centelha divina, essa certeza do reino de Deus, para que a gente sempre busque, embora a gente passe por problemas, por dificuldades, a gente tenha esse impulso da luz. E ainda diz, nessa passagem, eu achei muito interessante, quando fala que, mesmo quando a semente, ela eclode e a planta cresce, ela ainda tem a raiz na terra. Então, por mais que nós, que já compreendemos um pouquinho, essa necessidade de sermos melhor, essa necessidade de buscarmos o bem, essa fé que nos movimenta. Nós temos esse pé na terra, ou seja, a gente tem ainda o mal dentro de nós, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos anseios, e isso tudo nos torna pouco mais difícil, mas é possível. Então, que sejamos essa semente, que cultivemos em nós, essa esperança. Porque eu acredito ser importante para nós, que estamos no tratamento, essa lição da semente, essa fala, porque se nós estamos no tratamento, é porque algo não está bem, é porque algo em nós está em desequilíbrio, ou é a tristeza que está pesando demais, ou é a dor da saudade, ou é a dor física. E isso tudo nos leva a um desânimo, nos leva a parar. É como se a gente não tivesse a força necessária para sair de dentro dessa terra. Mas, essa lição, ela nos mostra que todos nós, todos, sem exceção, temos algo em potencial. Então, é preciso que a gente deixe crescer esse impulso da busca da luz. Se nós estamos em tratamento, já mostra que nós temos essa busca da luz. Se vocês estão nesse momento aqui, ouvindo essa conversa, essa reflexão da noite, ou foi um familiar de vocês, um amigo que pediu muito, ou foi vocês que procuraram estar aqui nessa busca, nessa reflexão. Então, olha, nós já temos isso. Já há um impulso da busca de melhora. Então, nós sabemos que algo não está bem, e nós já estamos aceitando a ajuda. E isso é um passo importantíssimo, muito importante. Então, só que existe aquela pitadinha que é a vontade. Essa vontade, ninguém vai conseguir colocar em nós. Nós é que temos que buscar. E o que nos mostra essa lição é que nós temos, sim, lá dentro de nós há isso. E que não é fácil, não há um passo de mágica. E a gente também não deve se comparar aos outros. Porque o que acontece também é que muitas vezes nós estamos por esses momentos difíceis e parece que só nós sofremos, que tudo para os outros é fácil. E não é bem assim. A gente não deve comparar. Porque se a gente for comparar, a gente vai ver que a pessoa tem uma situação mais difícil que a nossa, assim como outras que não têm uma situação tão difícil. Mas nós temos que prestar conta é conosco mesmo. E com esse Pai de amor. Então, acreditemos. Vamos em busca desse sol. A gente consegue, sim. É possível. E eu encerro a nossa conversa dessa noite com um trecho do Emmanuel que ele nos diz Bilhete Fraterno. Então, ele diz assim, o Emmanuel. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é insada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que console o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para ignorância. Ofereça a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega batido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quanto raios libertaste hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vintém de uma viúva pobre de uma semente de mostarda de uma dracma perdida faze o bem que puderes ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade dá o teu copo de água fria façamos o bem olhemos o próximo que com certeza estaremos fazendo o bem a nós mesmos que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre com as bênçãos do Pai de amor aguardemos então nesse momento em preces as irradiações e logo enviaremos a prece final que assim seja a prece final a prece final